Fala galera, Wagner na área, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro YouTube pra vocês, referente a exercícios de carga Então muita gente me pergunta se eu preciso ficar horas na esteira, horas na bicicleta pra poder ter um cardio eficiente A minha resposta é não, você tem várias estratégias aí que vem trazendo os artigos científicos que são muito mais fáceis E tem muito mais resultados do que você ficar horas em esteiras fazendo aquele cardio contínuo Então hoje uma tendência que tem sido evidenciada nos artigos científicos é o exercício HIIT, exercícios de alta intensidade intervalado Um exemplo, você tá na esteira, você vai lá e coloca pra correr a 8km, diminui pra 4km Vai fazendo aquela distância ativa, aquela pausa ativa, aumenta de novo e pode ir aumentando e fazendo com que isso vá funcionando Uma boa estratégia dentro dos exercícios de musculação é você deixar sempre pra fazer depois esse tipo de exercício Por quê? Quando você treina musculação você já tem um gasto calórico E somando a esse exercício depois que você vai fazer do HIIT no final do treino você vai ter um gasto calórico maior E com certeza você vai ter uma perca muito maior de gordura Então se você ainda tem dúvida, tem alguns artigos científicos que demonstram isso Busquem aí na internet ou se vocês quiserem alguma coisa eu trago pra vocês relacionado a artigo científico Que os resultados são sensacionais Então é isso galera, é a dica de hoje sobre o exercício cardio Não fiquem horas na esteira, optem pelos exercícios intervalados de alta intensidade Que vão ter resultados maravilhosos Então se você começou a praticar isso agora, deixa aqui um comentário pra gente ver se você conseguiu fazer Valeu, boa semana, bom trabalho, fiquem com Deus